Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vocês tem o bagulho tudo tunado man Colocar veículo personalizado é foda Colocar médios Bem demais Coloca outra coisa ai Na moral o coxão não vamos com o PR personalizada não tem quatro é vamos nenhum é porque o que ela não tem vai ser desvantagem o que mais ainda é qual que é esse aqui então e pronto e é pronto aí nossa só da roda viado então o som da roda e eu coloquei pneu macio porque médio eu coloquei médio e a cada volta tem que você ganhou tudo eu acho que passei na frente que já tudo Ah não vocês rodam Nossa que paia o cartão se ela não é pressou o carro não calma para devolver o carro do cruzado né eu tava na frente o que é meu carro personalizado o meu que eu peguei isso aqui não é porque ela pode ser pressurado eu não coloquei personalizado e lá daqui a pouco tem que parar o speed stop já e aí como tá minha roda e a minha roda não tá minha roda não tá se degastando muito não e tá derrapando demais em duas voltas eu minha roda já para eu vou ter que trocar na segunda volta E aí e aí o ambiente derrapa demais e então pega na marca, querido agora não pode e aí Bye Agora o carro tem turbo, tá? Só pra avisar Tu tá ligado, mas... Turbo na reta é foda Na curva, na verdade Na curva Aqui dá pra usar, irmão? O que é isso, velho? É muito rápido O que é isso, velho? É muito rápido O Penal tá quase desgastando Ah, não Ainda nunca tem segundo Tava em segundo Pouco tempo Ah, não pegou checkpoints, não Aderência dos Fernandes Integridade do veículo O que é integridade do veículo? O que é integridade do veículo? Eu passei Já parei lá Já Vou parar na próxima Já parei na primeira Aqui não vou parar, não Eu parei na primeira também Puts, eu rodei Puts, eu rodei Puts, eu rodei Puts, eu rodei Puts, eu acho que vai estourar meu pneu no meio da curva Puts, eu acho que vai estourar meu pneu no meio da curva Pan, Pan Speed Stop, eu acho que vai estar amando Puts Aí, eu acho que vai ter uma coisa que vai fazer Não existe Puts Uma coisa que vai ter Um 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 Escolha o PR4, qual dos dois é mais rápido? PR4, mais rápido Vamos saber Ah, eu não fui pro PR4, é por isso Relaxa, Cousa, você tá em primeiro ainda Eu sei que eu tô em primeiro, ele é boa Mas uma volta é minha E meu pé não vai aguentar O carro atendendo da contramão Putz, meu pé não vai estourar Já estourou o primeiro Eu não vou passar no pitstop Posso até querer passar o carro ainda Passar de mil que eu já não posso, tenho certeza Já pode ser o melhor piloto do EFU, não vai passar de mil Ah, que isso Mano, o meu carro com certeza vai explodir Para no pitstop Não, eu quero que ele exploda, não Ah não, cara, ele vai terminar a partida por pitstop Que mancada A coisa terminou já? Já O que foi rápido que Diosp? Vai, comas, reconcilia, eu confio, cara Você consegue, comas, você consegue Vai, comas Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Bora, os pits stops Vocês foram burras e pegar roda média A macia vai mais rápido Porque é macio Então Mas gasta mais Mas não gasta tanto assim não MC